Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Ao menos quatro empresários de TAPES foram vítimas recentemente de cédulas de dinheiro falsas. Conforme levantamento de nossa redação, na maioria das vezes, as notas entram nos estabelecimentos junto com outras notas, o que dificulta a identificação. Além disso, o repasse das notas ocorre na maioria das vezes entre a segunda e terça-feira. Na delegacia de TAPES, conforme informações, não houve registro recente desse crime, que está previsto no artigo 289 do Código Penal Brasileiro. Conforme o artigo, falsificar ou alterar moeda, metálica ou papel moeda de curso legal no país ou moeda estrangeira, incorre na pena de reclusão de três a doze anos e multa. Ainda quem receber a nota de boa-fé como verdadeira, moeda falsa ou alterada, e a restituir a circulação, é punido com detenção de seis meses a dois anos, além de multa. Por isso, ao identificar notas falsas ou alteradas, o cidadão deve procurar a delegacia de polícia e registrar a ocorrência. Legenda Adriana Zanotto